Oi meus amores, bom dia! Passando aqui pra deixar essa dica rapidinha aqui pra vocês Eu sei que eu já passei essa dica no canal, mas talvez você ainda não tenha assistido Então se você não assistiu, você vai assistir E se você já assistiu, é só passar o vídeo de antes Primeiro você pega com a tua toalha, dobra com a tua esposa, faz um parquinho Abre, coloca aí pra coar o cafezinho É só forro pó, gente, além de economizar Porque sai muito mais barato que o filtro E às vezes, né, você tem até o filtro, mas acabou Então passa o seu café e beba, e aproveita bastante Porque além de ser econômico, é fácil de fazer Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, no começo do vídeo aí vocês viram, né, qual é o tema de hoje Mas como eu estou iniciando esse vídeo agora Eu não sei exatamente o que eu vou gravar hoje pra vocês Mas eu vou gravar um pouquinho do meu dia, tá? Entre aspas, né, que a gente não grava tudo Então a gente grava uns pedacinhos aleatórios e é isso Então, gente, bora pro vídeo Mas já convido a você, se é novo aqui Deixe o like, se inscreva e compartilha, tá bom, gente? Vamos ajudar esse canal aí a crescer, por favor Então, bora lá E aí E aí E aí E aí Gente, eu já tô aqui fritando um pastelzinho Acho que criança, meu esposo, tá lá Se divertindo Aí eu fiz um de banana, gente Ó como é que foi Banan com reijão Hummm 9? E aí E aí E aí E aí E aí O lanchinho já tá pronto Agora eu já vou levar lá pra eles, tá Eu já comi aqui Enquanto eu fui fazendo Agora ela levava pra eles comer um pouquinho, lanchar Vamos lá então Uma hora do lanche Senta lá, Carlos Amor Senta ali pra tu guiar, João Faz favor Senta na parte ali, ó Sem cena coberta Toma, amor Esse com dois é de João e o outro é de Carlos Olha lá, João Senta lá pra comer Olha lá o teu lá, ó Senta aí, João Amor, orienta elezinho aí pra comer Eu vou lá pegar o teu Vem me ajudar, que ela falou nisso Vou levar do marido Olha, meu amor Café na cama Na casa aí, né Muito obrigado Ai, eu vou botar esse trigo aqui Nossa Vou pegar meu Senta, deixa que eu pego pra tu Opa Mãe, tem uma mamadeia de biju de papai, né É porque ele é pai, né Então ele tem que... Vou entrar também Bota ali pra mim Que eu olho Aí fora Ai Senta Essa barraca é grande, né Gigantesca Ai, o joelho tô ficando feio Tem que passar Ele pegou outro Eu ia botar um pra ele Eu falei assim Ele vai querer mais do que um Oi, pessoal Fala oi, João Fala oi, João Carlos, deixa a bolinha agora pra ele comer Daqui a pouco vocês brincam Fala oi pros teus seguidores Oi Tá comendo teu pastelzinho, né Fala, divulga o teu canal Divulga o teu canal Carlos Daniel Games Fala, olha, João João, tá gostoso? Fala aí, cala E aí, como é que tá gostando? Bom Tá gostando do teu Piquenique? Como é que diz? Daqui a pouco vai ter mais Daqui a pouco Olha, olha O João come muito bonitinho Olha, olha O João comendo Ele vai pegando Só os biquinhos Tá acabando ali agora Mas eles estão lá ainda Acampados Estou chorando Estou chutando Aí, gente, o que eu já fiz hoje? Eu coloquei essas meias Aqui no varal, tá? E umas roupinhas aqui também E agora eu vou partir lá pra dentro Pra fazer mais alguma coisa Porque enquanto eles estão ali, gente Eu vou aproveitar Terminar de lavar aquela louça A sala também tá um pouquinho desorganizada Eu vou organizar aqui, tá? Tá muito não Mas é isso E o que que eu tô pretendendo fazer agora? Deixa eu apagar a voz, gente Que é quando o dia hoje vem cada vez mais caro Além de organizar isso aqui Eu tenho a pretensão De querer passar essas roupas do João aqui Tá vendo? São todas do João Tirei do varal Todo mundo aqui do canal já sabe Que eu gosto de tirar já dobrando Só que como a dele eu passo E eu não tive tempo de passar ontem Provavelmente eu vou passar essa roupinha hoje, tá? Essa calça aqui só que é dos meninos E essa aqui é do João Ali tá uns cadernos Que calma tava passando os deverinhos Vem passar os deverinhos Já que você tá no celular, calma Pra calma passar limpo E é isso Terminar de lavar aquela louça ali Porque como vocês sabem O meu ponto de encontro aqui é certeiro Todo dia eu tenho que bater o cartão aqui na cozinha, né? E como eu não vou deixar esse povo com fome Então bora trabalhar aí Fazer uma comidinha pra todo mundo Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it How you gonna move for it What you gonna be And do you believe We can do anything But what you gonna do for it How you gonna move for it What you gonna be What you gonna be What you gonna do for it Yeah, this is my life My strife My right to fight To die, oh And this is my game To play To claim a brand new name, oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous That I might screw Everything up That I've ever done But what's the point of living If you wanna... Estou fritando a nugget, tá? Já lavei as de louça Tá tudo lavadinho aqui, ó Vocês podem ver Aí aqui eu botei feijão de molho Aí aqui eu botei uma... Orelê também de porco Meu esposo gosta, gente Eu detesto Mas ele gosta no feijão Então eu deixei Já de salguei Na verdade eu expliquei E botei na água Aí, tá vendo? As voces estão lavadas ali Aí aqui, ó A gente tá uma baguncinha Porque eu não sei se vocês lembram Meu esposo, gente, lá do forro daqui Essa daqui, ó Do canto Por causa da gambá Que tá fazendo ninho Aí Agora ele colocou no lugar Aí eu já passei um pano Agora eu vou passar mais... Vou passar mais um rodo Eu tô lavando ali Vou passar um negócio de limpar Eu não sei o nome É o mop Ah, eu não sei Vocês vão ver Vou passar aqui pra limpar Mas enquanto isso Eu parei pra botar O nugget aqui pra fritar Tá bom? Então enquanto eu deixo fritando aqui A comida já tá pronta Vai ser rapidinho mesmo Achei fácil de fazer isso hoje Então Bora adiantar aqui Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yet damn ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cashing for a ticket I'm going on a trip And I don't plan a visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be And do you believe We can do anything But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be Let's go Hey What you gonna be Yeah This is my life My strife My right to fight To die And this is my game To play To claim A brand new name Oh And I'm gonna lie I'm a bit nervous That I might screw Everything up That I've ever done But what's the point of living If you ain't having fun Gente, o almoço já tá pronto ali Tá? Agora eu vou arrumar o almoço Aí eu vou fazer esse bolinho aqui agora É... Fiz um bolinho comum Com o leite condensado E creme de leite Parece que ficou bom, né? Mas eu não experimentei não Tá? Agora eu vou partir o bolinho E vou finalizar o vídeo com vocês, gente Vou cortar esse bolinho Vou mostrar pra vocês Olha isso, gente Olha Eu cortei o bolinho, né? Aí Olha como que ele fica Todo recheado Por dentro, olha Olha Uma maravilha Muito gostoso mesmo Hum Gente, muito bom Vou falar pra vocês Que eu fiz mais ou menos Da minha cabeça, tá? Eu nem sei se tem receita aqui No YouTube Olha Olha isso Muito bom Gente, hoje já é outro dia Eu agora tava aqui editando o vídeo aí pra vocês E vi que eu não finalizei o vídeo Então, gente Quero finalizar, tá bom? O vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De passar um pouquinho aí Tanto de lazer Quanto de limpeza Uma faxininha que eu dei aí no teto da cozinha E é isso, gente Um grande beijo E até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like Compartilhar Se você acha que alguém Possa gostar aqui do conteúdo Tá bom, gente? Um grande beijo Se assim Deus permitir Até breve Tchau Tchau Tchau